Tá ficando bom. Agora eu quero saber qual foi o vídeo mais fuderoso, assim, você fala assim, cara, esse vídeo foi o mais fuderoso. Eu posso perguntar se eu acho que foi um que eu participei ou não. Aquele do Nudez lá, que tem um vídeo meu que viralizou, é bala, é bala, foi aquele ou tem um pior do que aquele? Rapaz, que eu lembro assim, agora, por coincidência ou não, é isso, da Conjol, inclusive eu tava na ocorrência. É, graças a Deus, a Rocam foi no apoio, várias viaturas foram no apoio, eu lembro que nós estávamos no quilômetro 6, dando um apoio ao pessoal aqui do Nono, a gente tava vindo de outra área, a gente tava vindo de Ponta Negra no dia, e quando chegou essa informação, interessante, um cidadão cruzou com a 405 no quilômetro 6 e disse, tá tendo um assalto na Conjol da João Medeiros. O cara cruzou com a viatura e disse, a gente modulou, tinha viaturas próximas, a gente se deslocou do quilômetro 6, e com o apoio das viaturas, o pessoal me deixou livre, a gente localizou um suspeito em cima de uma laje, e uma hora depois, quando vocês chegaram, a gente teve a sorte, né, junto, não vou falar o nome dele, mas já foi meu comandante, o sargento, que tá na Rocam hoje, foi de 4º Batalhão, é meu amigo Moreninho, Neguinho, vou falar o nome dele, porque... Neguinho é carinhoso, tá, pra que o pessoal não desvirtue o que eu tô falando, é meu amigo. É amigo, né, porque o pessoal hoje tem esse negócio de afrodescendente, essas coisas... Ele tá lá em Estremóis, ele vai saber que foi com ele, ele tava nas minhas costas, e foi quem me deu suporte na hora que minha arma, a minha lanterna apagou, né, então assim, você tava próximo, você viu a... como é que é a nossa realidade. O tiro passou no pé do meu ouvido. A minha lanterna, ela deu pânico, na hora em que eu localizei o suspeito, que ele pegou na arma pra levantar na minha direção, que eu efeito, eu disparo, a minha lanterna deu pau, então eu fiquei às cegas, e o meu colega na minha retaguarda deu esse suporte, e tivemos êxitos naquela ocorrência ali, que foi... Quando eu vi, eu não tinha visto o vídeo não, mas no outro dia, eu me caguei todinho, quando eu vi esse homem gritar, esse homem Jefferson gritando... O Jefferson ao nascimento, um abraço, meu amigo, não sabia quem gritava mais, que eu me caguei com aquele susto de vocês dois, viu? Ave Maria! Rapaz, eu... a minha amiga da TV Ponta Negra, Giz Line, ela no carro, rapaz, ela não sabia se puxava o carro pra frente e ia pra trás. Sim, rapaz, o pessoal falou dela, até passou mal lá na hora lá do aperreio. Não, e o pior é que esses caras tão... um humor tão aguçado, que aí quando terminou tudo, falou assim, Utsu, já viu o carro lá como tá? Aí eu falei, pronto, fudeu, tá tudo cheio de bala, tá tudo pepinado, né? Eu cheguei e o carro tava intacto, só pra os caras dão gás mesmo nessa situação.